Francisco José Costa Oliveira, você o conhece? Eu acho que não, né? Não deu pra lembrar muito por este nome. Eu vou dar uma esclarecida pra você. Que tal F. Oliveira? Ah, agora melhorou, né? Bom, nós estamos aqui na casa do F. Oliveira. Ele, que é um dos grandes nomes da comunicação pedreirense, já tem um vasto legado aqui na nossa cidade, dentro da comunicação. Ele abriu as portas da sua casa, pra que nós viessemos até ele conversar, ouvir um pouco da sua experiência, saber o que ele tem a dizer neste momento, né? Tão gratificante. Afinal de contas, 50 anos é muita coisa. F. Oliveira, qual a sua satisfação em saber que você já tem o seu nome gravado na história da cidade de Pedreiras como um dos grandes comunicadores? Olha, Jorge Henrique, pra mim é um prazer estar recebendo você aqui, a sua equipe, né? Equipe Adletivê Difusora, né? Aqui na minha residência. Pra que eu possa contar um pouco da minha história, já que vocês estão abrindo esse canal pra mim. E pra mim, hoje, fazer parte da comunicação pedreirense realmente é um legado que está marcado, acho que não só na minha pessoa, mas eu acredito que da comunidade pedreirense, trisindelense, que tem acompanhado por muitos anos o meu trabalho em várias emissoras, tanto de rádio como de televisão, principalmente, que eu passei aqui em nossa cidade. Olha, vou lhe perguntar como surgiu seu interesse pela comunicação. Olha, comunicação, como hoje você está fazendo parte, você vê que não é tão fácil. Mas a minha vocação é que, quando eu ainda era criança, eu começava a brincar. De circo, no fundo de quintal da minha residência, da residência onde eu morava, ali na Rua Oscar Galvão, e de tantas outras brincadeiras que já envolvia comunicação. E dali surgiu aquela vocação, e foi quando, de repente, na década de 80, surgiu aqui em Pedreiras a Rádio Cultura. E eu me interessei em fazer parte, fiz parte daquela equipe da Rádio Cultura, que pra mim foi uma escola. E dali pra frente, eu parti pra comunicação, e pra mim era com muito orgulho fazer parte da comunicação da Rádio Cultura, e depois, surgindo os canais de televisão, também fazer parte. Pra mim, foi uma experiência louvável, e que isso aí jamais eu vou esquecer. E só tenho a agradecer a Pedreiras e toda essa região que tem acompanhado por vários anos o meu trabalho. Houve algum fato curioso que marcou a sua vida dentro das suas reportagens, daquelas matérias? Qual foi aquele fato mais curioso, difícil de esquecer? Olha, pra falar a verdade, matérias difíceis que tem acontecido, assim, da gente fazer, e que eu tinha e fazia, mas sentindo aquele dó no meu coração, aquela coisa, era quando eu via o Rio Mearim, no período de inverno, colocar muita gente pra sair de suas casas. Eu ia fazer essas coberturas, mas ao mesmo tempo fazia até quase chorando, lamentando de ver aquela situação. Olha, F. Oliveira, eu vou adentrar um pouquinho mais na sua privacidade e lhe perguntar, o que foi que o fez parar dentro desse mundo da comunicação? Que foi que ele disse, este é o momento de eu dar uma pausa? Olha, Jorge Henrique, é um assunto até que, pra mim, é um pouco constrangedor, mas eu tenho que ter essa oportunidade de levar isso à população pedreliense, que muita gente talvez não conheça o que, de fato, tem acontecido comigo. Às vezes eu vou nas ruas e muita gente pergunta, Oliveira, rapaz, o que foi que aconteceu que eu não ouço mais você no rádio, não vejo mais você na televisão? E você nos dando essa oportunidade, é bom que eu esclareça. Realmente, de fato, eu tenho um problema, está com quase 20 anos, a qual eu larguei a comunicação, e que trabalhei ainda um período, ainda, com o meu problema. Surgiu um problema em mim com casos de crises convulsivas, uma situação realmente difícil, e que isso fez com que me tirasse da comunicação o que está acontecendo até hoje. Então, depois que eu comecei a fazer esse tratamento, os médicos, tanto em São Luís como em Teresina, eles disseram, olha, é um caso que você tem que se afastar da função, até porque é uma função difícil, como você sabe, a função de repórter, de apresentador, que mexe muito com a cabeça, e que ele disse, olha, isso você tem que deixar, você tem que tomar essa medicação, e eu estou aí vivendo nessa situação. Mais a minha vida hoje, mais é dentro de casa. Se eu saio de casa um pouco com medo, a família já fica nervosa, porque eu posso estar aqui conversando com você, mas a qualquer momento, eu posso ter uma crise convulsiva bem aqui, que eu não me dou conta de si, a família que fica toda desesperada. Então, foi esse fato, que até hoje tem como tratamento, fazendo tratamento, e que me afastou diretamente da comunicação. Quais são os seus planos para o futuro? O senhor está tratando desta doença? Bacana, beleza, ótima iniciativa, mas eu sei que não para por aí. Tem mais, não tem? É, realmente, o meu plano para o futuro, hoje, como eu estou completando 50 anos, meio século, e que, para mim, é um orgulho, poder estar aqui comemorando essa data, poder festejar essa data. Mas, eu gostaria, que se pudesse, pedir a Deus, que, que só depende dele, realmente, que se ele pudesse me dar a minha cura, trazer de volta a minha saúde, como eu tinha anteriormente, meus planos eram de que continuar, fazendo o que você está fazendo, que eu sempre gostei, que nunca vou abandonar isso, que eu tenho com muito orgulho, guardo no meu coração. Mas, eu tenho certeza, que os telespectadores, que estão aí me assistindo nesse momento, nunca esqueceram o meu trabalho, e que a minha vontade, é essa. Em quais emissoras o senhor, já trabalhou, e qual a primeira? Qual aquela que o senhor iniciou? Olha, como eu falei no início para você, a radicultura, foi o primeiro meio de comunicação, que eu tive aqui em Pedreiras, que foi uma escola. Daí, eu trabalhei na TV Atenas, depois a TV Rio Flores, TV Rio Vale, e também na rádio TV Terra Nova, TV Terra Nova, e também na rádio Cidade FM, então todos esses canais, essas emissoras, para mim, foram uma escola, foram uma experiência e tal. Fui, como eu lhe falei, eu fui vários anos, por várias administrações, assessor de comunicação do município, trabalhei na assessoria de comunicação, da Câmara Municipal de Pedreiras, também por vários anos, e que tudo isso, para mim, foi uma escola, uma experiência. e que quando eu estava tentando ganhar mais experiência, e fazer mais papel, foi quando surgiu esse meu problema, que infelizmente, fez com que eu deixasse de lado. E só para a gente finalizar essa conversa gostosa, mais uma vez, eu lhe faço uma pergunta. aliás, peço para o senhor deixar um recado. Que recado o senhor deixa para os novos talentos, para pessoas como eu, que estão em busca dessa nova jornada na comunicação, para essas novas pessoas que estão aderindo ao espaço da comunicação em Pedreiras e região? Olha, como a gente sabe que fazer comunicação não é tão fácil, mas quando a gente pega isso, algo com bastante carinho, bastante amor, a gente leva da forma como a gente vai sempre criando aquela experiência. Então, para os amigos da comunicação, a qual eu já trabalhei bastante, eu só quero desejar que eles continuem fazendo o seu trabalho, com carinho, com amor, mostrando sempre, levando a informação correta aos telespectadores, que acompanham realmente o trabalho dos profissionais em Pedreiras. Nossa, que maravilha, viu? Eu, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de estar ao lado de uma figura épica. Essas palavras que ele disse neste momento, eu vou assistir essa gravação, após essa entrevista, eu vou assistir essa gravação, e vou aprender um pouco mais. A humildade nos dá essa capacidade de aprender um pouco mais, né? E o recado que fica é esse. O legado que ele deixou aqui na história de Pedreiras, a superação, que apesar da doença, ele não se abate, ele mostra que é um verdadeiro vencedor. E este é o espírito do pedreirense, é o espírito do trisidelense, do brasileiro, do maranhense, este é o nosso espírito, de que nós trabalhamos, deixamos o nosso rastro, que é a nossa história, e apesar da dificuldade, nunca desistimos. Este foi F. Oliveira, você o conhece, e agora eu conheci um pouco mais.